Antes de você assistir esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. No dia 9 de abril, eu e meus amigos Mizzel Michel e Luiz Gamonal vamos fazer um evento, um evento chamado Programação de Riqueza. Nesse evento a gente vai te ensinar como programar sua mente para enriquecer e transformar sua vida financeira para sempre. Nesse evento a gente vai passar um conteúdo extraordinário que a gente nunca passou antes, mas é preciso você estar ao vivo para participar. Vai ser no dia 9 de abril, às 20h20. Para você participar gratuitamente é só clicar no link que está aqui na descrição. Agora fica aí com o vídeo. Tá certo. Então a gente estava até, eu estava lembrando aqui, né? Antes da gente falar, o que eu já fiz, gente? O que eu já fiz? É tanta coisa, né? Mas eu estava lembrando a primeira, se não me engano, né? Se não me engano, a primeira coisa foi trabalhar num local de estofados, né? Conserto de estofado, enfim, esse tipo de coisa. Era de menor, se não me engano, devia ter uns 16 anos mais ou menos. Mas de trabalho, assim, de emprego mesmo, assim, o primeiro que eu tive foi como ajudante eletricista. Eu fiz curso técnico, né? De eletrotécnica, que chama. E trabalhei um tempo como ajudante, era para ser, né? Tinha todo o conhecimento para ser eletricista, mas não tinha oportunidade lá onde trabalhava e tal. Então fiquei um tempo lá como ajudante eletricista. E aí já entra, já vai pegando um pouco aí do... Onde nas histórias a gente começa a aprender algumas coisas, né? Eu estava lembrando esses dias, por que eu saí? Por que eu deixei esse trabalho? E foi depois desse trabalho que eu já comecei a fazer algo próprio, né? Eu não sei aqui se alguém já sentiu, num ambiente de trabalho, humilhação, sabe? Uma coisa assim. Eu fui por esse motivo, né? E, assim, como que a gente... Tem que ser, quando a gente fala de gratidão, né? Gratidão por essa humilhação. Talvez se eu não fosse ela, eu não teria tomado a atitude de ter saído, né? Mas nessa época eu lembro, eu estava trabalhando, assim, eu já estava meio insatisfeito, mas eu estava trabalhando num local, no apartamento lá, fazendo uma obra. E, assim, era ajudante eletricista, você é mais... Você fica batendo marreta, quebrando parede, né? Para passar coisa e tudo mais. E eu lembro, assim, ficava todo sujo, né? Todo suado e tal. E o dono lá da obra, o cara que comandava a obra, não queria deixar a gente tomar banho. Porque falou que estava gastando muita água, não sei o quê, a obra estava não sei o quê, não sei o quê. E aí, cara, tinha que ficar indo dentro do ônibus. Imagina, depois você estava lá do dia inteiro, coitado de quem ia junto comigo, né? Porque isso já vinha, como diz, naquela asa, né? Cara, era uma... Não, era uma humilhação, ficava... Nossa, Deus. Antes disso, nesse mesmo trabalho, eu trabalhava muito longe, eu acordava 15 para 5 da manhã. Na verdade, 15 para 5 eu pegava o ônibus, eu acordava 4 e 15 da manhã, chegava em casa quase 9 horas da noite. Enfim, não tinha vida, não. Era só trabalhar e dormir. Mas aí foi depois que isso aconteceu, o pessoal não querer deixar a gente tomar banho e tal, que eu falei, cara, não, isso não é vida, não. Deixa eu dar meus pulos aqui. E aí fui, a primeira coisa que eu fui fazer por conta própria foi ser eletricista mesmo. Eu já tinha experiência e fui ser eletricista. Mas aí, não sei por que me veio na cabeça a ideia de trabalhar com câmera de segurança, alarme e tal. Não sei por que, sim, era a intenção de ganhar mais, né, obviamente. Aí, não sei como que eu descobri isso, mas falei, pô, parece que isso aqui é melhor. E realmente foi. Vou encurtar ao máximo aqui a história, mas outra coisa bacana. Eu comecei a divulgar que eu fazia isso antes de fazer isso. Então, olha só. Eu já estava decidido que eu ia fazer. Eu já estava decidido que eu ia fazer. Só que eu não tinha, eu não sabia ainda. Eu fiz um curso, só que assim, muito básico e tal. A internet não tinha, né, o tanto de informação que tem hoje. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui, fui em alguns locais, né, algumas pessoas que faziam isso, empresas que trabalhavam com isso. E aí eu fui e combinava com isso. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas não tenho experiência ainda. Se alguém contratar, tem como você ir para fazer? Então, eu meio que fiz um mês de, durante um tempo, eu fazia um mês de câmera. Eu vendia, eu ia lá na casa da pessoa. Então, antes eu ia na empresa e falava, quanto que é para colocar a câmera, não sei o quê, não sei o quê. Os caras falavam. E eu colocava um valor em cima e vendia. E chegava lá no dia, eu chegava como dono do negócio, vamos dizer assim. E os caras que faziam. Mas enquanto isso, enquanto eles iam fazendo, eu ia olhando tudo, né. Ia olhando tudo que estava fazendo e tal. E aprendi desse jeito. Aí, olhando e fazendo junto ali também, né. E aprendi assim. E aí, depois, eu mesmo comecei a fazer por conta. E, pô, cheguei a fazer aqui o maior evento da cidade aqui, toda a parte lá. Era uma coisa, assim, muito boa. Que eu falo, né, que eu deixei realmente por uma questão de não merecimento. Na época, recebi um valor bem considerável, assim, por esse tipo de serviço, né. Era bem comum fazer coisa de mil, mil e quinhentos reais em um dia. Que até hoje é uma coisa, né, relevante. Mas imagina, sete anos atrás, né. Coisa que eu ganhava, eu não ganhava isso nem um mês no emprego anterior. Mas aí, enfim, desisti. E aí, eu já conhecia, já comecei a falar, não, eu estou querendo agora uma coisa mais tranquila e tal. Deixa eu ir para a internet. Estava começando um boom ali, questão de loja virtual e tal. E a gente decidiu fazer isso. E aí, montamos uma loja virtual de perfumes. Que não deu certo. Por que que não deu certo? Aí, daqui a pouco, a gente vai falar nas partes mais práticas mesmo. Mas, basicamente, eu fui muito na intenção, na ideia, no tal. Mas não fui no planejamento. Na hora de vender, a gente falou, opa, peraí. O pessoal que está vendendo, está vendendo mais barato do que eu compro. Não ia dar certo, né. Então, foi uma coisa que, por falta de planejamento mesmo, não deu. Depois, a gente montou uma loja virtual de relógios. E deu bem certo. E tinha tudo para continuar dando certo. Só não deu pela mentalidade mesmo. Na época, eu era MEI, né. Microempreendedor individual. Tinha um limite ali que a gente podia vender. E, assim, eram relógios, a maioria, relógios a partir de mil reais. Tinha alguns mais baratos, mas o foco era relógios a partir de mil reais. Então, muito, vendia, quando vendia poucas peças ali, já começava a, enfim, a chegar perto ali da questão do MEI. Aí, tinha que pagar mais imposto, né. E eu ficava naquela. Não, não quero pagar mais e tal. Ficava limitando o crescimento, né. Interessante essa mentalidade, né. Tipo, eu não vou ganhar muito, não. Não quero continuar, tipo, muito, não. Porque, se não, eu vou ter que pagar imposto. Olha só que interessante, né. Pega essa sacada aí, que daqui a pouco vocês vão estar entendendo tudo isso que ele está falando na fórmula aí, do que a gente vai trabalhar. O sabotador se agarrando nas costas do Fabrício, né, Fabrício? Não é, cara. Assim, incrível, né. É uma coisa que não faz o menor sentido, né, cara. Não faz o menor sentido. Mas... Eu entendo, cara. Eu entendo, sei. Eu já passei por isso. Pois é. E aí, enfim, deixamos. E eu ficava, era uma coisa que eu tinha também, eu ficava meio com medo, né. Porque, assim, a gente tinha, ficava lá com estoque, sei lá, de, vamos dizer, 30, 40 mil reais em casa, né. Porque eu ficava em casa. E eu ficava, às vezes, nem dormia, assim, ficava com medo. Nossa, alguém entrar aqui e roubar, não sei o quê, não sei o quê. Outra crença limitante também, que atrapalha bastante. E aí, só que, cara, eu entendi como é que fazia a questão das vendas, né. Daqui a pouco, na hora que a gente for falar de algo mais prático, tem algumas lições, assim, que eu peguei lá que, pô, serve muito hoje em dia ainda. Então, eu aprendi como que vendia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou ensinar o pessoal como vender. Pela internet, lojas virtuais, tudo mais. E aí, o primeiro canal no YouTube que eu criei, na verdade, o primeiro não. O primeiro era relacionado a relógio. Só que lá eu não aparecia, só mostrava os relógios e tal. E aí, eu comecei a produzir conteúdo, a primeira vez foi sobre e-commerce, né. Lojas virtuais e tal. E, cara, era uma coisa, assim, engraçada. Porque eu realmente entendi muito bem daquilo, só que aí, onde que estava o problema? Não conseguia cobrar, né. O pessoal normalmente cobrava consultores, eles cobravam por hora, né. Então, cobrava normalmente ali 400, 450 reais por hora. Eu cobrava 100, pedindo para a pessoa pedir um desconto para pagar 50. Então, a dificuldade em cobrar era muito grande. E foi aí, né, que eu realmente comecei a me questionar, né. Em algum momento, enquanto eu estava nessa questão aí de consultor, que eu comecei a ficar, não é possível, eu tenho... Pô, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, tem tudo para dar certo, isso aqui também tem tudo para dar certo. Por que eu não vou? E foi aí que, né, vem a história que a gente já contou aqui nas lives, né. Cada um já contou como chegou, né, no conhecimento sobre a lei da atração e tudo mais. E aí, eu cheguei, né, nesse conhecimento e aí eu comecei a aplicar inicialmente na questão relacionada a isso, né. E aí tem até um vídeo no canal que eu falo. Como que eu fechei um contrato de 25 mil reais, usando a lei da atração, vamos dizer assim, né. Que era acreditando, né, mentalizando, agradecendo por aquilo ser real. Foi a primeira experiência, assim, mesmo que eu tive com relação à lei da atração e tudo mais. Foi nessa época, né. Foi uma coisa assim, que aí que eu ouvi, falei, cara, isso existe mesmo, né. Mas por não merecimento, eu não fiz boa parte do serviço que tinha sido contratado. Porque, assim, estava acostumado ali, hein, a ganhar no máximo 3 mil reais por mês. E ali, eu ia, pô, ia ser, ia ser feito em 3 meses, né, então ia dar 8 mil e alguma coisa. Eu não aguentei, falei, não, eu não posso, é, não sabia disso, né. Mas inconscientemente, eu falo, não, eu não posso ganhar 3 mil por mês. Isso aí tá, tá muito, tá. E aí eu me sabotei, né. E acabou que eu só fiquei lá nos 3 mesmo, que ela, a mulher pagou 10, né, um pouco, acho que um pouco menos na época. Enfim, acabou ficando dentro dos 3 mesmo. Então, até aí, foi, assim, a época ali de luta mesmo, né, de dificuldade e tudo mais. Mas depois, mesmo depois disso, assim, eu continuei mais um tempo como consultor, e as coisas começaram a se estabilizar tudo ali, agradecendo, acreditando e tudo mais. E eu cheguei ali, sei lá, fazer uns 4 mil por mês, mais ou menos com isso, que pra mim já era uma coisa, assim, já não passava aperto, pelo menos. E aí, depois disso, a partir daí que eu, a questão do desenvolvimento pessoal, de compartilhar, né, o que eu, o que tinha me transformado, eu comecei a falar do livro Poder do Subconsciente, né. Eu comecei a ler o livro Poder do Subconsciente, postei ele no canal, e aí, a partir daí, eu fui, entrei a fundo nesse assunto. E aí foi quando, realmente, a questão financeira deu uma virada tremenda, né. Foi quando, a minha grande virada, esse mesmo, foi quando, eu falo que veio pra mim, né, a ideia de fazer reprogramações subliminares, né. Eu já tava, eu já tinha, já tava com bons resultados ali, usando algumas técnicas tradicionais, né, de afirmações e tudo mais, e eu ficava me perguntando, né, como é que eu poderia fazer pra facilitar, né, pra conseguir, realmente, é... Enfim, mudar a mente de uma forma mais fácil. E aí me veio, me veio, assim, meio como se fosse colocado lá na minha mente, essa ideia, e fui, comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pesquisar, comecei a fazer teste, e aí, enfim, depois de um tempo, cara, eu criei um negócio aqui, diferente, né. Aí, deu muito certo pra mim, e aí eu comecei, e aí, a gente vai entrar, né, daqui a pouco na parte prática, que é a questão de vender o conhecimento, né. Como foi uma coisa que eu falei, ó, isso aqui deu muito certo pra mim nesse sentido. Será que isso aqui serve, por exemplo, também, pra pessoa parar de procrastinar? Será que isso serve pra eliminar sentimento negativo? Será que isso serve pra... E eu falei, pô, serve, serve, serve. Então, eu comecei a oferecer esse serviço pra outras pessoas. Depois, comecei a vender o... né, as reprogramações, né, pra eliminar procrastinação, pra aumentar a autoconfiança, pra eliminar crenças limitantes. E foi aí que teve, realmente, a grande transformação, foi com isso, né. Quando eu comecei a, vamos dizer assim, vender esse conhecimento, inicialmente ali, num a um, né, de forma personalizada, mas depois da forma que é hoje, né, de uma forma mais abrangente. E essa, inclusive, é uma das coisas que a gente vai aprofundar daqui a pouco. E essa, inclusive, é uma das coisas que a gente vai aprofundar daqui a pouco.